Como que você avalia, Gani? Olha só, essa distância pequena entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal pode ser que a gente tenha um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que o voto envergonhado ele tá mais para o Pablo Marçal do que para o Guilherme Boulos. Então, essa pequena diferença, de alguma forma, favorece o Pablo Marçal porque tem algumas pessoas, tem aquele voto envergonhado, né? E ali na última hora acaba votando no Pablo Marçal. Então, não acho improvável um segundo turno entre a centro-direita e a direita identificada com Pablo Marçal. Algo que no início da eleição a gente achava improvável, né? Fatalmente, acreditava-se que Guilherme Boulos estaria no segundo turno com outro candidato de centro ou centro-direita. Esse cenário hoje, ele, de direita versus centro-direita, ele já é mais factível. Agora, só para trazer para vocês que a margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais. Por isso que quando a gente fala em empatados tecnicamente, é levando em conta essa margem de erro.